É uma bola? Parece um tatu? Na verdade, é o tatu bola, que vira a rainha do futebol sempre que se sente ameaçado. Rapidamente, o animal se encolhe até ficar na forma de uma esfera. Também conhecida como mulita, a espécie que corre risco de extinção, inspirou a FIFA e foi escolhida para ser a mascote da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Eu acho que perfeito, né? Futebol, bola. Tatu, bola. Ele fica na forma como se fosse uma bola. Eu acho que perfeito. Por esse ponto de vista, nessa analogia, perfeito. A FIFA registrou há uma semana o desenho da mascote, que ainda não tem nome. O tatu estilizado vai ter o casco traseiro azul, olhos verdes e pele amarela. Além disso, claro, vai estar com uma bola. Na verdade, a mascote vai se parecer muito pouco com esse frágil mamífero. Quando você consegue dar visibilidade a algum animal, você tem que aproveitar esse momento para conseguir, junto a isso, ações que sejam benéficas à espécie. Para ser a mascote da Copa, o tatu bola venceu a disputa com o puma, a arara e até com o saci. Quem sabe agora, ao virar celebridade, não vence também o risco de extinção.